E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS AV-8B Cirela, fazendo atualização do armamento. Estamos atualizando o míssil AGM-122, que é o míssil anti-SAN, aquele míssil pequeno que carrega no Cirela, que por sinal já está até desativado, mas aqui no DCS é só coisa, vamos falar assim, antigas, que pode ser desclassificada, eu acredito, eu não vou queimar a língua também. Mas está aqui, vamos aproveitar, porque o fly simulente está aí, e o atrativo dele vai ser os gráficos. Aqui é o seguinte, promete dinâmica, realismo e tem hora que está complicado. O vídeo anterior, nós tentamos pegar uma estrela e pegamos com sucesso, só que o míssil basicamente não deveria destruir um veículo desse, um veículo desse porte aqui, esses míssil não deveriam destruir não, acredito eu que no máximo deveria danificar a antena, alguma coisa assim. Foi o que aconteceu com o vídeo anterior, esse aqui é um Thor, não é uma estrela não, como vocês podem ver, fisicamente é um veículo bem mais parrudo, né? Vamos ver qual é a ação que o AGM-122 vai ter sobre ele aqui, por isso vamos carregar a missão lá, acompanha aí. Acompanhe aí. Beleza, beleza, já estamos dentro da aeronave, vamos só nos preparar aqui, é a mesma missão anterior pessoal, só que, é, trocamos o, a ameaça. A minha configuração é essa aqui. Beleza, só dar um zoom aqui, que essa tela é foda, a iluminação do DCS tá uma coisa séria, vi. Beleza, só esperar, armamento ligado, só esperar ele mostrar os dentes ali, vamos mostrar ele aqui, olha ele aí, ó. Só esperando uma vítima, vamos ver se é nóis ou se é ele, né? DCS-8, AV-8B-6R, fazendo a atualização do armamento. Anteriormente, os mísseis destruíam os veículos, agora é só danifica. Isso foi o que aconteceu com o vídeo anterior, né? Vamos ver com esse aqui, né? O Tangusta, o Tangusta não, o Thor fisicamente, ele é bem mais parrudo que um, que uma estrela, né? Vamos, mas vamos ver aqui, né? Olha lá, já mostrou os dentes. Opa, cadê o Z? Beleza, vamos ligar o armamento, ainda dá tempo. Tá vendo esse som? Olha lá, já travou. Tecnicamente, você já pode atirar. Mas, como nós não é bobo, né? Nós gostamos de emoção, vamos esperar o mais próximo possível. É só até ele tentar atirar em nós lá. Aqui já tá travado, pode atirar, pode atirar. Vai! Foi um, vira. Observa, cadê o mísseis? Nada? Agora sim, agora ele atirou. Vamos dar ré aqui, ele não é bobo, né? Mais baixo, filho, mais baixo. Opa, escapamos? Escapamos? Qual é a situação lá atrás? Morreu, não morreu? Tá danificado ou não? Peraí, só adivinou isso aqui que der me livre. Ninguém merece, não, filho. Será que morreu? Vamos ver se tem fumaça, como diz o outro. Descesso hoje. Estamos atualizando o AGM-122. Antigamente, quando você atirava aqui, ele destruiu o veículo. Agora parece que ele só danifica. Em outras palavras, você vai ter que descer lá depois e destruir o veículo. Uai, morreu ou não morreu? Não tô vendo fumaça. Ah, meu Deus do céu. Olha lá. Ei, Goiás. Dá pra vocês verem aqui, ó. Ah, peraí. Aqui lá já era. Deixa eu ver o F7 aqui. Já era, pessoal. Como eu havia dito, o pessoal do SES é foda, filho. O veículo foi destruído, mas não foi danificado. No vídeo anterior, o Estrela foi danificado. Aquilo já foi destruído. Só nós aproximarmos dele ali. DCS World é AV-8B-S-Ré contra o Thor. Não era pra ter destruído o veículo, mas ele destruiu. Acredito eu que esse AGM-122 era para, no máximo, danificar o sistema de radar. Mas, como é que é o DCS, né? Olha lá a fumaça aqui no rode, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Fumacinha. Acabou que tá pegando fogo. F7. Desabilitado, em outras palavras. Morreu. Foi destruído fisicamente. Não era pra ter acontecido isso, não. Mas deu pra ter uma ideia aí, né? O AGM-122 ainda continua mortal. Em todos os sentidos, né? Não era pra ter... Ah lá, morreu. Ah, agora não, cachorro. Estão escutando um cachorro aí? Espero que não... Estão escutando um cachorro. É isso... É isso... Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não... Não, não. Olha lá, segunda passagem, destruído Não era para ter acontecido, acredito eu que não Era para no máximo danificar, acreditar que um míssel desse destrói um veículo desse Olha lá Olha lá, pegando fogo Esse é a sua, acompanha o próximo vídeo aí pessoal, não esquece de dar o joinha não, valeu, fui! Obrigado Obrigado